Sinto o teu carinho, eu deixo o meu por ti Prometo dar ouvidos aos teus medos e vou cortar memórias e segredos Sinto o teu carinho, eu deixo o teu carinho, eu deixo o teu carinho Sinto o teu carinho, eu deixo 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 o teu carinho, Mesmo que tu faz o Pai que eu sou Minha alma é só Por assim que tu faz Mesmo que tu faz Eu não sou perfeito em ti Sempre é isso, só te sei Que tu queres estar O Pai que eu sou Sou perfeito em ti Mas comigo ficar Bem-te mostrar Bem-te mostrar Bem-te mostrar Nordeste, tentamos juntos? Vamos cantar com o gosto? Vamos lá, assim, vamos lá, comigo Assim, vamos lá Aceita-me dar como sou Vocês Dar como sou Eu não penso mais Mesmo que tu faz O Pai que eu sou Eu não penso mais Por assim que eu tenho mais Mesmo que tu faz Vai Vamos lá, assim, vamos lá Vamos lá, assim, vamos lá Vamos lá, assim Mais uma vez Vocês ouviram ou não? Posso cantar convosco? Vamos lá A santa metal começou Vocês Vamos lá, assim, vamos lá Eu não penso mais Mesmo que tu faz Eu não penso mais Como? Tal como sou Mais alto Eu não penso mais Mesmo que tu faz O Pai que tu faz Por mim O Pai que tu faz Deco CO California Obrigado.